Por dia, 60 casas de abuso são registradas no Brasil pelo Disque 100. Eu fui pioneiro como prefeito em criar um programa de recuperação de presos, chamado Reducando. No ano de 2007 e 2008, nós fizemos isso. Mas esses presidiários, eles trabalhavam para o município, mas de uma forma totalmente monitorada. Jamais um homem desse foi autorizado a entrar numa escola municipal. Era para trabalhar, acompanhado o tempo inteiro. E a cada três dias trabalhado, reduz um dia na pena. Esse projeto hoje é modelo, foi modelo e acontece em vários pontos do Brasil e aqui do nosso estado. Mas daí permitir que um homem desse, um histórico de abusador, ter acesso à escola é outra coisa. Eu quero me solidarizar com essas famílias. Ninguém merece isso. Eu sou um pai, eu sou pai de três filhas. Como é terrível alguém sentir isso na pele. E outra coisa mais, como punir os professores. O professor não tem como saber como é a vida de um profissional que vai trabalhar. Quem tem que cuidar disso é quem cuida de segurança, inclusive na administração municipal. Me solidarizo com os pais, mas peço ao prefeito que não queira fazer uma média com a sociedade simplesmente botando a responsabilidade em cima de quem não tem totalmente. Tem alguma responsabilidade, mas a responsabilidade principal é de quem administra petroleiro.